Para ser mesário voluntário eu preciso ter no mínimo 18 anos, estar com a situação eleitoral em dia e não fazer parte da direção de partidos políticos. Quem faz esse trabalho contribui com o processo eleitoral. Mas uma mesária aqui de Curitiba vai além. Ela é um exemplo de cidadania e de inclusão. A Pietra tem 21 anos e tem síndrome de Down. Desde criança sempre foi apoiada pela família e conquistou grandes vitórias. A mãe conta com orgulho sobre a trajetória da filha. A Pietra sempre foi muito corajosa. Então ela enfrenta os desafios que a gente propunha e ela aceitava. Então ela foi indo em escolas regulares e isso foi dando uma sensação de autoestima muito boa para ela. Ela se sente igual a todos, né? A Pietra é atriz, modelo e digital influencer. E ela é um fenômeno na internet. Tem o canal do YouTube, tem o TikTok, tá bombando o meu TikTok, tem o meu Instagram, tem o meu Facebook. E não para por aí. Ela está trabalhando como mesária nas eleições. Eu adoro. Estava lá na eleição. Eu vou fazer segundo turno, né? Eu já atendo no YouTube. Eu estou muito feliz de participar. É beijada, é filha ontária. Estava lá na eleição. É muito divertido, é muito importante. Nós temos uma pessoa com uma função específica de coordenador de acessibilidade. Que ele fica já na entrada do colégio, identificando ali as pessoas que precisam de algum auxílio para que elas tenham, inclusive, prioridade para a votação e que sejam removidos os obstáculos para que elas possam efetivamente exercer o seu direito. A Pietra, que tem mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais e mais de 40 milhões de visualizações na internet, aproveita o espaço online para fazer um alerta. Quantas vezes você viu alguém com deficiência trabalhando nas eleições? A inclusão é uma das bandeiras defendidas pela jovem, que manda o recado para quem vai votar no dia da eleição. Eu queria ser canhoso, ser muito paciente com as pessoas, ser muito feliz, bem educado, com muito amor e alegria, amor para as pessoas que gostam. Obrigado. Obrigado.